. 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 Tu é pouco, subi a pressão, pra dizer a verdade, né? Posso perder a hora, só não perdi que eu peguei da intercessão e saí nessa picha aqui. Peguei o último segundo, diga assim. Acabei, não me acabei, então. Dá pra respirar agora. É, que a carreira foi feia. Oi, perturbação. Oi, perturbação. Faz 20 anos que eu posso, só não posso me acabar com o tempo. Aí, vez em quando, caso que eu me acabo, até essa carreira. Posso ir aqui na pista, é? Tchau. Tchau. E aí 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 Bora, Jean, Bora, Jean Tem umas horas Deve que nem fogo, mas tá bom Quero que isso na pressão não entra O rico é a pressão na última É assim mesmo Eu sou misto demais aí Vem da hora Certo, meu filho Valeu Até a próxima luta É... deixa eu ver o que tá faltando Sim, o número de anos de onde você pegou? Na saída? 57 Então vamos ver Hã? É, você não lhe informar o quanto é o certo, né? Ou mais ou menos, né? Já saiu ali mesmo No mínimo 62 já saiu ali, né? Pelos que vão sair, vamos ver, né? Tá bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Informar a 2789 65 a bordo 調 water blabbut Do what We need love ienda BE searching E terminal 1-9-1-7 1-9-4-1 1-9-4-1 1-9-4-1 2-7-1-7-1-7-1-9 1-9-4-1-7-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1 Obrigado. Obrigado. Obrigado.